Boa tarde, meus amores. Voltei para o nosso segundo momento, Ciências. Escola João Veríssimo, de semana que é Isabel, de quarto ano B, 2 de 10 de 2020. As plantas ameaçadas de extinção, página 173, que é a explicação, e vocês vão responder às páginas 174 e 175 e vão pegar o livrinho Alimentação Saudável e vão ler e responder das páginas 3 a 6. Essas páginas 3 a 6 são leituras e atividades, tá bom? A biodiversidade brasileira conta com variadas espécies de plantas, das quais cerca de 2 mil estão ameaçadas de extinção, por conta do desmatamento desenfreado e da destruição do habitat, de modo geral. Gente, é sério mesmo essa questão, né? É um assunto muito atual, falando dessa queimada que está tendo agora na Amazônia, né? Além de plantas que vão extrair, já estavam entrando em extinção e agora realmente elas vão parar de existir, são os animais que também estão sofrendo muito. É triste você ver essa situação que está passando o nosso planeta e, pior ainda, ver que é o nosso país, o nosso Brasil que está passando por isso. Além disso, segundo o resultado de uma pesquisa recente realizada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, CNC Flora, que faz parte do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, cerca de 4.600 espécies da Flora Nacional são consideradas vulneráveis e praticamente metade delas corre o risco significativo de extinção. Volto a dizer, com esta queimada ela já não corre o risco, ela já está sofrendo esse risco, ela está sendo desaparecendo. As únicas espécies que ainda existem. Veja 10 exemplos de espécies de plantas que estão ameaçadas de extinção. Antiroba é oficialmente reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil como possuidora de propriedades fitoterápicas. Com seu grande porte, pode atingir cerca de 30 metros de altura. E casca grossa. Chama a atenção dos profissionais que atuam com a marcenaria e carpintaria, além dos interessados em medicina popular. Aralcária, também conhecida como Pinheiro do Paraná, pode chegar a 50 metros de altura e hoje se encontra em período crítico de extinção. Imbuíba, tradicional no estado do Paraná. Essa espécie cresce bem devagar, fator que contribuiu bastante para que tenha se tornado rara. Jequitibá, com seus troncos de grandes dimensões e é bastante procurada por quem trabalha com macinaria e carpintaria. Móquino, considerado uma árvore de madeira nobre, é apreciada na decoração de quartos, salas e cozinhas. Palmito Jussara é uma planta nativa da Mata Atlântica e está protegida pelo governo e é a responsável por produzir um tipo de palmito de excelente qualidade e que, por muitos anos, foi consumido pelos seres humanos. Pau Brasil, trata-se de um tipo de árvore que pode alcançar 15 metros de altura. Encontra-se na lista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBGE, como uma das espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. Pau Rosa, típica da região amazônica, pode medir 30 metros de altura e é muito apreciada na indústria de perfumaria. Rabo de Galo, está ameaçada por causa da coleta predatória e também por conta dos incêndios provocados pelo homem, a fim de obter mais espaços para a agricultura. Xaxim, nativa da Mata Atlântica, a espécie em questão, já foi desamente utilizada para o adorno e decoração de jardins, o qual é usado para dar suporte ao cultivo de outras espécies. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão reler a página 173 e aí está algumas plantas que estão ameaçadas de extinção e que realmente agora elas estão extintas por conta dessa queimada desenfreada. Aí vocês vão para 174 que é pesquisa informações sobre uma planta brasileira em perigo de extinção. Consulte livros, revistas, jornais, internet, cole uma foto da planta ou faça um desenho. Então, nós já temos aí, né, que tia deu várias, deu 10, modelo 10, 10 exemplos. Podem tirar dessa explicação que tia deu. Agora escreva no espaço abaixo o que pode ser feito para preservar as plantas ameaçadas de extinção. Na página 175, responde. Escreva nomes de plantas que estão ameaçadas de extinção. Tia deu 10 exemplos. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas? Observe as imagens abaixo e em seguida pesquise o que levou essa espécie a estar em extinção. A bromélia jaborandi. Ok, meus amores? Boa sexta-feira. Não esqueçam de marcar sua presença. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E te amo a vocês. Beijos. Tchau.